O Brasil tem capacidade para aumentar a produção de biodiesel, mas é preciso investir em matérias-primas. É o que dizem especialistas que participaram da Conferência Internacional de Biodiesel. Eles também chamaram atenção para a necessidade de regras mais claras e parceria público-privadas. A soja representa 80% da matéria-prima utilizada para a produção de biodiesel. E a produção anual do biocombustível no país é de 2,5 bilhões de litros. Mas a indústria brasileira tem capacidade de produzir 6 bilhões de litros. Nós temos a questão da diversificação da produção. Você tem o desafio da segunda geração da tecnologia. O Coordenador-Geral de Desenvolvimento da Produção e do Mercado de Combustíveis do Ministério de Minas e Energia diz que o outro desafio do setor é ter matéria-prima o suficiente. Demanda existe, mas a oferta é menor do que o consumo. Se pegarmos toda a soja produzida no Brasil e converter em óleo para biodiesel, a gente vai fazer cerca de 14 bilhões de litros. Contra uma demanda hoje de diesel de 50 bilhões de litros. Então a própria demanda atual é muito maior do que a capacidade de oferta de grão. Expandir a área agrícola, ou mesmo expandir a produtividade agrícola, demanda muito mão de obra. Mão de obra ajuda a distribuir renda no país. Ele também afirma que medidas do governo, em parceria com setores públicos e privados, são fundamentais para aumentar a produção de matéria-prima para a fabricação de biodiesel. É preciso você ter regras claras para esse mercado. Tem que ter demanda. A política pública precisa e deve ser criativa, seja com incentivos específicos para novos arranjos. A iniciativa privada também pode contribuir bastante. É necessário entendimento entre vários atores, os produtores, os fornecedores, a cadeia que processa e transforma, a distribuição, o mercado, e alguma decisão que é de investimento, que passa pelas agências públicas, mas também privadas, bancos, as agências de financiamento, como o BNDES e outros. Produtores de morango de Atibaia, Jarinu e região em São Paulo, que entraram no programa de produção integrada, já obtiveram a certificação para o produto e esperam obter um valor maior pelo fruto na próxima colheita. Faz cinco anos que a Embrapa, com várias parcerias, convidou os produtores de morango de Atibaia, Jarinu e região para aderirem à produção integrada e assim obter a certificação do produto. O processo de adaptação não foi fácil, mas os produtores que permaneceram estão colhendo os primeiros resultados. A diferença para mim foi bem maior, né? Porque esse aqui nós economizamos no dinheiro, não põe em agrotóxico, né? Até para a gente comer é outra diferença, né? A produção integrada, a certificação, possui todo um manejo voltado à sustentabilidade e redução de insumos. Com um caderno de campo nas mãos, o produtor e os técnicos anotam informações desde o plantio até a colheita. A incidência de pragas também é anotada e só quando existe a presença de alguma é que é aplicado o defensivo na medida ideal. Os morangos só são colhidos quando o princípio ativo expira, pois não pode haver nenhum resíduo na fruta. O principal benefício para a gente, primeiro é uma satisfação de que o consumidor já vai ter um produto rastreado, não é verdade? Através de todo o instrumento que a gente tem. A gente espera também ter um valor econômico que corresponda a tudo isso, porque ele se torna mais trabalhoso, né? Mas, enfim, de tudo isso é uma tranquilidade em tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o projeto. A empresa do Rio Grande do Sul, credenciada para fazer a análise das lavouras que aderiram ao programa de certificação, veio aqui no início de novembro. As lavouras já estão certificadas, mas o selo só vai sair na próxima colheita, no ano que vem, em junho, quando acontece a festa do morango. Com o selo vai ser criado o serviço de atendimento ao consumidor. É isso porque até a própria norma da produção integrada exige que tenha esse serviço de atendimento, né? Então, aí, com tudo isso, o produtor vai ter realmente a rastreabilidade do nosso produto, entendeu? Qualquer dúvida já vai ter aquela comunicação entre o consumidor e o produtor. Essa semana, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi palco do PEC Fórum, o Fórum Internacional de Pecuaristas. O evento reuniu alguns dos maiores nomes do setor para debater o tema da pecuária sustentável. O Brasil já é um dos grandes fornecedores de alimentos e as projeções para os próximos anos colocam o país ainda mais em destaque. Em 2010, o Brasil deve ter a metade do mercado mundial de carne bovina. Com isso, deve ampliar a fatia atual de 20,7% para 44% do mercado global. As projeções são do Ministério da Agricultura. Mas, para atender a demanda e chegar ao volume estimado, é fundamental que o Brasil invista em tecnologia para aumentar a produtividade. Este será um dos assuntos discutidos durante o PEC Fórum, Fórum Internacional dos Pecuaristas. A ideia é mostrar ferramentas disponíveis para a redução do ciclo da pecuária. No período entre 2013, 2012 e 2013, eu tenho que dar um jeito de encurtar o ciclo da pecuária, senão a gente falta produto também para vender, vai faltar animal terminado. Então, eu preciso imprimir um ritmo zootécnico maior nas fazendas para que eu não frustre a minha capacidade de atender a demanda que é crescente para a carne bovina brasileira. Nós estamos com uma oportunidade muito interessante, em termos globais e também nacionais, de mercado, ou seja, os preços do boi estão em ascensão, o mercado é bom, mesmo com crise internacional, o mercado de carne é ascendente. Há também muitos outros assuntos relevantes para serem debatidos nessa segunda edição do PEC Fórum. Olha, além da parte tecnológica, nós vamos falar muito de mercado, das oportunidades que tem em termos de mercado. A ideia básica do evento é possibilitar ao pecuarista um bom planejamento de sua atividade. A seguir, veja quais são as iniciativas dos produtores de suco de laranja para estimular o consumo da bebida aqui no Brasil. A gente volta já.